Fala meus queridos amigos, fiquei com a cara de bundinha de neném, né? Ave Maria, foi preciso, vai voltar a crescer, meu Deus. Urizada, a pergunta é a seguinte, que cor é esse galo? Eu quero saber quem vai saber que cor é esse galo, eu não sei, que cor? Isso é um frango cadeirudinho? Agora eu quero que vocês me contam, que cor que é esse malandro? Os especialistas aí, que cor que é esse galo, piazada? Olha que joia rara, olha que peça, olha que peça. A pergunta é pra vocês, que cor é essa ave rara? Olha que beleza, moço, olha que coisa distinta, que que é a natureza, né? Coisa linda que é a natureza, né moço? Olha aí, o que que é isso aqui, piazada? Fala pra mim os entendidos aí, que cor que vem a ser essa aqui? Um abraço, deixa seus comentários aí. E aí E aí E aí E aí